olá meninas olá meninas mais um videozinho do livro e agora voltando para casa vamos embora para frente olhou puladinha gatinha não presta aí o motor boy bate aí só na correria assiste o canal lá depois aí é a melhor total mano o motor boy mano o carrinho de carro o uno com escadinha em cima é foda velho é uma carro de paulista velho f andar sem voo não presta velho o clima tá mais vida louca hoje o motoboy muda na última fase 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 A placa da menina Se o GZ virar louco, o carro é detectado ali na frente Se for o meu caso Se o GZ virar louco A placa da menina Se o GZ virar louco 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 Fiz a revisão da moto Não dei mais com a moto Se o GZ virar louco Aham Ah, eu pensei em fazer uma coisa E não deu Se o GZ virar louco Se o GZ virar louco Eita porra Podia pegar isso aí vazado Mas porra É foda É foda Sou bonzinho demais Bota-te Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra